Quem já viajou de avião sabe que uma das partes mais estressantes da viagem diz respeito aos cuidados com as malas, além de levá-las ao risco de extravio, o qual muitas vezes se concretiza realmente essa situação. Hoje vamos falar sobre a bagagem extraviada e tirar algumas dúvidas com a advogada Samanta Matos, que está aqui com a gente ao nosso Direito no Ar de hoje. Seja bem-vinda, bom dia, para falar desse assunto, que é um assunto que muita gente, infelizmente, já passou por essa situação, a da bagagem extraviada, não é isso? Como proceder diante de tudo isso? A gente tem algumas perguntinhas, inclusive a primeira já na tela para o nosso telespectador que acompanha a nossa programação, tá aí. O que fazer ao descobrir que a minha mala foi extraviada? Bom dia, Trace, bom dia a todos que nos assistem. É sempre um prazer estar aqui com vocês, iniciando a semana. Prazer é todo nosso. É, e bagagem extraviada, de fato, você chegar da sua viagem e não conseguir localizar a sua mala é extremamente frustrante, né? Mas se passar por essa situação, você consumidor deve imediatamente se direcionar ao balcão de atendimento da companhia aérea. Lá você vai precisar fazer o protocolo, o registro, a reclamação desse fato. Ou seja, formalmente a gente chama esse formulário de RIB, que é um relatório de regularidade dessa bagagem. Então você vai, se direciona ao balcão, faz esse registro, a companhia aérea vai emitir um número de referência e com esse número de referência você vai poder acompanhar quando vai ser localizada a sua bagagem, a data de entrega ou até mesmo se não foi localizada. Olha que bacana. Informação, prestação, utilidade pública, né? Prestação de serviço pra nossa população. Nós temos também uma segunda dúvida também na tela pra você que acompanha a nossa programação. A companhia aérea tem prazo pra resolver esse problema todo? Sim, ela tem prazo. A companhia aérea é regulamentada pela ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação Civil. A ANAC tem uma resolução que trata sobre essas questões, que é a Resolução 400. Então com base nisso, pra viagens domésticas dentro do Brasil, nacionais, ela tem um prazo de sete dias pra localizar a sua bagagem extraviada e te devolver. E se for voos internacionais, esse prazo é de vinte e um dias, tá? Passado esses prazos, se não for localizado, essa mala é considerada perdida. E uma vez perdida, a companhia deve indenizá-lo. Esse prazo administrativo pra te indenizar também é de sete dias. Pronto, a gente vai agora aqui pra pergunta quatro. E se a mala for perdida, o que que acontece? Ah, pronto. É exatamente nesse sentido aqui que já estamos conversando. Ela é perdida, repito, passado esse prazo de sete dias pra voo doméstico, vinte e um dias pra voos internacionais. Se ela foi perdida, tem a companhia aérea, ela tem a obrigação de indenizar o consumidor e também restituir custos que ele possa ter tido ali emergenciais em decorrência do extravio dessa bagagem. Combina justamente com essa pergunta que a gente tem. É a seis. Mesmo que encontre a minha bagagem, eu posso pedir uma indenização por danos morais também? Sim, perfeito. Veja só, o extravio da bagagem por si só, ela é considerada uma falha na prestação de serviço. Então, pelo Código de Defesa do Consumidor, a partir do primeiro dia que houve esse extravio, já gera aí uma indenização material, já fica constatada a falha da prestação de serviço da companhia aérea. E o dano moral é quando você tem uma frustração em decorrência desse fato, quando você passa muito mais do que um mero aborrecimento, que a gente costuma chamar. Ou seja, são transtornos além do normal. E lembrando, a depender da situação, se você, por exemplo, é idoso ou viajou com criança ou possui algum tipo de deficiência, você é considerado um consumidor super vulnerável. E para esses casos, a indenização moral, ela se torna ainda mais relevante, podendo chegar em valores ainda maiores. Olha só que interessante. E olha só, pergunta 7. Dentro dessa mesma perspectiva da indenização, posso recorrer na justiça pelo valor dessa indenização? Ah, eu não acho que foi suficiente agora. Sim, exatamente. Administrativamente, a Resolução 400, ela também trata sobre essa questão e ela estipula valores 3. Valores administrativos. Eles são variáveis, esses valores, que dependem da taxa de câmbio e de outros requisitos. Mas, atualmente, gira em torno de 7 a 8 mil. Se essa indenização for suficiente para o consumidor cobrir os custos que ele perdeu, com o extravio da bagagem e com outras despesas que ele teve, ok. Se ele estiver satisfeito e a companhia aérea resolver, ok. Mas, se a companhia aérea não indenizou, você recorre na justiça. Se ela indenizou em valor abaixo do que você perdeu, dos valores a que você tem direito de ser restituído, você também pode entrar na justiça para pedir a indenização complementar. Agora, a gente tem uma pergunta que é muito importante. Todas são, mas essa eu acredito que, para quem está em casa, realmente eu estou precisando dessa ajuda. Como um advogado pode me ajudar nessa situação toda? Ah, certo. O advogado, assim, a ajuda começa por aqui, com essas orientações gerais que estamos passando aqui para vocês, né, que é a mistura oportunizando aqui essas orientações que já são extremamente úteis para vocês consumidores, mas como um advogado pode te ajudar. Ele vai te ajudar na orientação, nos documentos que você precisa levantar, comprovar, pode fazer a intermediação junto com a companhia aérea, negociar com a companhia aérea para que você receba essa indenização. E se nada disso resolver, pode lhe representar, tanto no PROCON quanto na justiça, para buscar uma indenização adequada para o seu caso. Claro que você pode também, é sempre bom deixar isso claro, Tracy, que o consumidor pode entrar no juizado especial sem precisar de advogado. Se o valor que ele estiver buscando for até 20 salários mínimos, mas caso ele queira uma defesa técnica, uma orientação adicional, uma pessoa o representando, aí ele busca um advogado de confiança para ajudar nesse processo. Maravilha. Eu fico muito grata pela sua presença aqui, pela nossa parceria no Direito no Ar. Obrigada. Na próxima segunda-feira tem mais conteúdo. Eu que agradeço. Estamos aqui. Obrigada. Uma excelente semana. E esse foi o nosso Direito no Ar. Música 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 Tchau, tchau.